Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez para vos falar de mais um Steelbook, que eu adquiri recentemente. Aliás, este filme saiu recentemente para o mercado de DVD e Blu-ray. Estou-vos a falar do filme Capitão América e o Soldado do Inverno. E foi lançado em vários países, este mesmo filme. Por cá foram só lançados a versão 2D e 3D, numas simples Keep Cases, caixas Amarai. E então optei por, como manda a ver, o Steelbook da Espanha. Que é igual em alguns dos países que saiu com esta arte. E traz um disco com a versão 2D, que é igual ao nosso que saiu cá. Portanto, tem legendas em português de Portugal. Mostrando-vos aqui a parte do J-Card. Posso dizer que os extras também estão legendados em português. Este é daqueles J-Cards que têm aquele encaixe. E acabam por ser bastante práticos. Pelo menos nunca temos aquele problema das colas agarradas aos Steelbooks. E depois temos este belíssimo Steelbook. Acho que a arte está estupenda com relevo. Neste caso temos aqui a parte da maldura com baixo relevo. E aqui a zona do escudo em alto relevo. Terá só um pequeno problema que já foi abordado por algumas pessoas. Que é que a parte deste relevo que vem aqui por cima deveria acompanhar o desenho e não o faz. Mas, presumo-se que tenha sido um erro da máquina que fará este tipo de efeitos no Steelbook. Que terá assumido um outro formato e terá feito este efeito. Presumo eu. Não teria muita lógica que não foi propositado. Tirando isso, é um belo Steelbook com uma arte magnífica, como já referi. Na parte da lombada é daqueles que não traz o título. Apenas as fotografias dos intervenientes deste filme. Assim como na frente também não traz. Só através do check-art onde vem o título do filme. Por trás tem esta outra magnífica arte. Se além está aqui, isto é acabamento brilhante. Glossy. O que torna o Steelbook bastante bonito. No seu interior vem, portanto, um disco em Blu-ray, como eu já referi. A região livre e com legendas em português de Portugal. Só traz a versão 2D. E por dentro temos outra magnífica arte interna. Aqui com o seu lado do inverno. Muito espetacular. Agora, como eu adquiri muito recentemente televisão e leitor em Blu-ray 3D, agora optei por conseguir arranjar a edição do filme em 3D para o ter juntamente na coleção. E nesse caso adquiri a nossa edição nacional do 3D. que traz os dois discos, um disco igual ao que traz o Steelbook, que é o 2D, a versão em 2D, que está aqui. E aqui o 3D. Daqui só realmente me interessa o filme em 3D, que vou passá-lo para o Steelbook. E esta edição, muito possivelmente, eu irei tentar vendê-la, pelo menos só com a edição do 2D. E pronto. Penso que relacionado com esta edição, está tudo falado. Eu espero que tenham gostado de mais este vídeo. E até ao próximo. Penso que relacionado com esta edição, está tudo falado. Penso que relacionado com esta edição, está tudo falado.